Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox aqui pra vocês E hoje pessoal a gente vai tá aí jogando o Ninja Legends 1 galera, isso mesmo Cara, é o anterior daquele Ninja Legends que a gente tava sempre trazendo aqui no canal Que foi uma série super incrível e muito difícil E eu ainda tô devendo o último vídeo porque cara, tá muito difícil evoluir no final do game galera, isso mesmo Mas se você ainda não assistiu nenhum episódio do Ninja Legends 2, vai tá aparecendo aqui um card E a gente hoje vai descobrir como é que tá, como é que tá né, esse jogo cara, do Ninja Legends 1 galera Porque eu ouvi falar que ele é muito mais legal e cara, eu entrei aqui, olha o tanto de coisa que esse jogo tem galera Meu irmão, eu fiquei, cara, incrível, achei muito incrível, deixa eu subir só aqui em cima galera Pra vocês terem uma ideia, olha isso galera, olha o tanto de planetas que a gente tem que conhecer Cara, olha isso, olha o tanto de planetas que a gente vai ter que ir explorando, subindo Quanto mais a gente subir, mais a gente vai conseguindo liberar Além de ter cara, um chefão extra, além de ter outras coisas cara, muito interessantes Que a gente vai descobrir aqui no canal galera, é isso mesmo, vamos tá descobrindo tudo o que há de legal nesse game, tá bom? Então portanto galera, por favor, se você ainda não é inscrito no canal cara, se inscreve aqui embaixo Pra você não perder nenhum vídeo novo que sempre tá saindo aqui no canal Principalmente de Ninja Legends ou Roblox em si cara, porque Roblox é o que não falta aqui no nosso canal, tá bom? Então cara, é o seguinte gente, nesse jogo eu achei interessante uma coisa Eu não sei se é porque galera, eu joguei o Ninja Legends 1, ou 1 não cara, o 2 Mas eu tô ganhando muito dinheiro, eu não sei se é tão rápido assim mesmo cara Olha o tanto cara, 300 mil e eu nem comecei o jogo, não comprei nada, eu tenho um milhão de dinheiro Então eu acho que seja algum motivo, eu não sei se é porque eu entrei num grupo do game Não sei, mas eu sei galera que a gente tá ganhando muito E a gente já pode ir aqui comprar algumas outras armas galera, é isso mesmo O jogo gente, ele consiste exatamente na mesma forma do outro cara Caramba gente, olha esses bambus muito doido cara Que a gente comprando arma, a gente vai ficando cada vez mais forte Caramba, cara deixa eu só ver como essas armas Olha essas armas cara, olha essas armas Tu é louco meu parceiro A gente vai começando, a gente vai comprando né galera Essas armas e ao mesmo tempo a gente vai também aí Comprando os ranks né, pra gente poder ficar aqui ó, mais forte A gente já pode fazer, cara, a gente já pode já fazer um rank já aqui Deixa eu comprar aqui as faixas, deixa eu comprar logo essas faixas aqui cara Não sei se modifica, modifica muito Então cara, eu já tenho exatamente galera Eu já tenho praticamente todas as armas Não, não, arma não tem não cara Mas, a gente já tem muita coisa velho Olha isso cara Deixa eu ver o tanto que eu vou ganhar aqui galera Cara, 42 milhões velho Meu irmão, eu tô muito forte nesse jogo Eu não acredito que o jogo seja tão fácil a esse ponto galera Será cara? Olha, eu já posso ir pra... Caramba velho, vou fazer até rank gente Já vou começar o jogo fazendo rank aqui com vocês cara Deixa eu contar o próximo 750 150 é fácil demais cara Muito fácil, eu vou conseguir isso rapidinho Olha aí ó Toma Só 600 mil logo na parada só galera Meu irmão Deixa eu ver aqui cara O quanto a gente vai conseguir ó Cara do céu E galera Naquele outro jogo no 2 A gente tem uns elementos Aqui cara Eu acho que a gente não tem elementos São esses Yang cara Que bem interessante Que eu tô com a camisa também cara Que da hora Que da hora Já vim aí A característica Eu já vim caracterizado com o tema do game hein galera E eu nem me toquei Haha Beleza Olha aí Cara é mesmo um padrão gente É mesmo um padrãozinho Eu vou comprar só mais um pouquinho aqui cara Porque eu acho que já dá pra gente chegar Já quase lá Deixa eu... Dá pra gente aumentar bastante né Bora comprar Nossas espadas Beleza Deixa eu ver se eu comprei quase todos já E a gente já vai comprar aqui Beleza Opa Comprar todas as faixas Sim 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 Eu quero comprar todas as faixas Beleza Então cara É muito bom Bora ver se a gente consegue matar alguém Cara não Não pode galera A galera é muito mais forte do que a gente aqui Haha Aqui a gente né É muito noob a gente galera Mas olha o tanto de dinheiro que eu tenho Eita Passaram a lâmina na gente galera Cara que da hora Eu tô curtindo esse game Mas Oi Meu Deus Pera 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 Voltei Voltei galera Deixa eu vender aqui Beleza Olha aí ó Já posso passar de rank de novo galera Cara Os primeiros rank Estão muito fáceis Tá muito fácil galera Eu acho que não era pra ser tão fácil assim não gente Não sei Quem aí já jogou o Ninja Lesson galera Por favor Comenta aqui embaixo Pra me saber se o game é realmente desse jeito Cara A gente upa tão fácil O Ninja Lesson 2 não é assim A gente sofre E eu tô sofrendo até agora Pra poder conseguir colocar A última classe cara A última classe Tá um negócio Eita velho Também mano Tu tá tentando ficar com o bambu na galera né galera Gente é o seguinte Pra gente ficar mais forte A gente já vai começar aqui galera Comprando alguns pets Eu tô vendo galera Que tem alguns pets Que são bem raros né Bora ver se eu consigo Adquirir algum gente Bora lá Bora lá Bora lá Beleza Um amarelo Rafa Um avançado hein Boa Bora ver Eu acho que eu preciso de mais Beleza Um cachorro básico Né Mal menos né galera Mal menos Eu quero o mais forte Eu quero É o mais forte que a gente possível Beleza Amarelo Não sei se a gente vai Cara eu queria ganhar um raro Cara Galera Eu sei que tem outro gente Bem aqui também ó Deixa eu ver o que é esse daqui ó Esse daqui também são pets Mas esse daqui não parece ser Aqui é um K Tá Aqui é um K Se for mais forte aqui Eu acredito É aqui é mais forte Então bora ficar por aqui mesmo gente Eu acho que aqui vale bem mais a pena Base com pássaro laranja Bora ver cara Eu queria Opa Apertei o botão errado Apertei o botão pra sair Mas eu acho que segue daquela mesma pegada galera A gente vai comprando pets E depois vai fazer evoluções neles Pra eles ficarem mais fortes E assim por diante Tá bom Beleza galera Já tem um petzinho aqui Eu vou equipar esses dois Eu posso equipar quantos É galera Eu posso equipar só dois Beleza Não tem problema não A gente já tem dois pets Bonitão aí Amarelão Deixa eu comprar então aqui As nossas espadas Vamos comprar nossas espadas E vamos comprar as faixas Beleza Será que é porque Cara ainda estou impressando Será que é porque O jogo galera Consiste Caramba cara Caramba me deixa Será que é porque o jogo Tem tantas ilhas Que faz com que você Queira ficar logo mais sorte No começo mesmo cara Faça a gente ficar mais sorte Olha aí galera Bora explorar um pouquinho o mapa Ó Aqui tem um chefão Que a gente só tem que ter Esse rank ó Lenda ninja Pra gente poder acessar Esse lugar aí né Opa Ah tem que pegar as nossas habilidades Galera Pra gente poder ir né Nos lugares ó Aqui galera São aqueles lugares Que a gente pode upar mais forte Eu acho Será O altar Clonador de animais Você deve ter o rank Hum Isso é interessante cara Isso é interessante Pena que eu não posso ainda entrar aqui Mas pelo jeito A gente pode clonar os animais aqui Hum Isso aí é bom Isso é bom Temos aqui galera O boss Né Aquele boss Que fica sempre aí né Cara No meio Tenta aí A gente pode derrotar ele ó A gente pode ganhar experiências E ao mesmo tempo elementos Se eu já tô ganhando Sete milhões Cara Não gente Tem algo de errado Gente Tem algo de errado Tem aqui o chefe eterno Você deve ter algum outro rank ó Exatamente Pera aí ó Chefe eterno te dá cinco vezes recompensa Caramba Muita recompensa hein galera Deixa eu ver o que mais temos aqui né Temos aqui galera Ah O que é isso aqui Ah galera Isso aqui parece ser que nem aquele Caramba Que da hora Parece ser que nem aquele Vulcão né Que nem um vulcão Eu não sei se tem algumas missões específicas pra gente fazer Não sei Deixa eu ver isso aqui Altar dos elementos Rank clássico Beleza Mestre dos elementos Estatística Cara Isso aqui é que todo mundo tem que ter um rank né galera A maioria tem que ter um rankzinho aí Mas tudo bem cara Daqui a pouco a gente vai ter Oh não Não Cara Olha isso aqui É melhor hein galera Aqui é muito melhor Vou já olhar como é que eu faço pra ter mais Deixa eu ver o que aqui Pra farmar Um sombrio E um karma bom Oh galera O que será isso cara Que da hora Gente eu não sei Eu não sei o que E aqui é pra gente pegar as recompensas Cara que da hora Que da hora Bora upar aqui E vamos Vamos aqui Beleza galera Que da hora cara Muito bom A gente tá Olha isso cara Olha o tanto de dinheiro que eu já peguei galera Não cara Tem alguma coisa errada com esse jogo gente Não tem condição cara Deixa eu até ver quanto é o Fazer outro rank cara Posso fazer já outro rank Samurai Oh Já posso fazer cara Eu tô muito Cara Só dessa vez galera A gente fez Vários ranks Vários ranks Vários ranks Então cara Cara se você tá gostando Por favor já Deixa aquele teu likezão Aqui embaixo E nos ajuda aí A crescer Cada vez mais Tá bom galera E se você quer mais Vídeos de ninjas Comenta aí Deixa eu comprar mais Algumas coisas aqui cara Ó O próximo rank é assassina Aí já é um pouquinho maior Já Precisa estar nas outras ilhas né Pra gente poder aí Beleza Então bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá A gente tá Qual foi meu parceiro Me deixe cara Me erra Beleza galera Então a gente também tem aqui As nossas habilidades Bora comprar todas as habilidades Que a gente tem Beleza Eu posso ficar invisível Cara Que louco gente Que louco Olha isso Eu posso jogar Shuriken cara Eu posso jogar Ó Vamos ver a nossa habilidade Fica invisível Caramba Meu parceiro Toma Shuriken Toma Shuriken Toma 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 Ah ele me viu Ai cara Ele me viu Caramba Ele me viu Cara Mas tá muito louco Cara É muito massa Esse jogo galera Realmente ele tem Muito mais coisa Mas claro galera O Ninja Lesson 2 Ele foi lançado Recentemente Então a gente não pode Também Achar ruim Achar ruim Porque o jogo Tá em lançamento Cara ainda Beleza Então Aqui a gente vai Comprar tudo Que a gente tem Pra comprar Beleza Deixa eu ver As faixas Já tem todas As faixas Tem todas As faixas E a gente já pode Até fazer Outro ranking Mas agora galera Eu quero ver Esse negócio De Karma Bora ver Esse Karma Dessa vez Gente Eu vou pegar O Karma Maligno Tá bom No Ninja Lesson 2 Eu fiquei Sendo bonzinho Sempre Então Vamos lá Ah Beleza Eu tenho Que derrotar Galera Ah Beleza Beleza Então Não é agora Deixa eu ver Então O que a gente pode Fazer Galera Bora pra próxima Ilha Né cara Bora ver O que nós temos Aí na próxima Ilha Galera Deixa eu ver Aqui Acho que a gente Pode subir Nessas nuvens Aqui Né cara Deixa eu ver Se a gente pode Pode galera Boa Bora lá Bora lá Opa Tem uma caixinha De alguma coisa Aqui Olha isso Cara Desbloquei Mais pulos Tá bom Galera Show Então É o mesmo padrão De sempre Né A gente tem Aqui ó Vim aqui Muito bom Pega a caixinha Aqui ó Vamos lá Não peguei Opaia Vamos lá Bora lá Beleza Galera Então Chegamos Aqui Na nossa Segunda Ilha Jovens Isso mesmo Nós já estamos Aqui na nossa Segunda Ilha Bora Coletar Aqui Nossa recompensa Caramba Do céu Caramba Do céu Então Para aqueles pets Muito doido Lá embaixo Galera Que da hora Que da hora Gente Aqui pelo jeito Portal Para o caos Bora lá Para o caos Né cara Bora ver o que é Isso aqui Eu já paro Vale Ah beleza Galera Então pronto Cara Volto Eu vou voltando Aqui Para o começo Né galera Aqui pelo jeito Nós já temos Um baú E eu não estou vendo Nada de muito interessante Aqui não Galera Então a gente vai deixar Para ir Depois Tá bom Pera aí Deixa eu ver o negócio Aqui Tem alguma coisa Para me comprar Não Não tem não Cara Só os pets Só esses pets Eu não quero esses pets Não galera Eu queria aqueles Bem da hora Olha aí galera Ali talvez seja o boss Aquele boss Mais difícil Que tem Galera Eu estava subindo aqui Eu vi um negócio Uma parada Muito interessante Um baú gigante Ali Bora ver o que é Que tem aqui nele Né galera Pode ser que tenha Algo de bom Olha isso cara Muito bom Ganhamos bastante Pou Dei aí Deixa eu comprar Aquele pet Para a gente ver O que vai vir Cara Qual pet Que vai vir De bom Cheguei galera Ah não Cara É queen Coalhões Então A gente ainda tem Só milhões É muito Ah Isso aí é muito Então está ficando Um pouquinho mais caro Né galera Digamos assim As nossas coisas Estão ficando Um pouquinho mais caro Deixa eu pegar aqui Eita cara Alguém está jogando Shuriken Deixa eu jogar meu Shuriken Também cara Também tem um Shuriken Viu parceiro Beleza Ah Não foi né E galera É isso daí Cara O primeiro vídeo Dessa nossa nova aventura Aqui no Ninja Legends Galera Cara Que incrível Tem muito mais coisas Para a gente explorar A única coisa Que eu achei Que deveria ter Galera Que não tenha Logo aí Na verdade É as ilhas Ser pequena demais No outro Eu já achava Um pouco pequenos Mas dessa vez Eu achei bem menor Mas pode ser Que nas próximas Melhorem alguma situação Pode ser Que tem alguma coisa Mais legal Mais interessante Para a gente ver Tá bom Então agora Se você gostou Comenta aqui embaixo Que eu vou continuar Trazendo mais e mais Exploração Nesse game Cara Maravilhoso Que eu adoro Cara Essa franquia Do Ninja Legends Eu estou gostando demais Já trouxemos a primeira E estamos aí Conhecendo Já trouxemos a segunda E estamos aí Conhecendo A primeira Cara Que da hora Sensacional Então gente Se você ainda não Assistiu os outros Vídeos aqui Do nosso canal Vai estar aparecendo Um cardzinho Aí durante o vídeo Então clica aí Cara Fica com a gente Nos ajuda Assistindo mais e mais Vídeos E deixando aquele teu like E se você ainda não Foi inscrito Se inscreve aqui Para você não perder Nenhuma novidade Que sempre está saindo Aqui no canal Beleza galera Então fica com Deus Um beijo no coração E até O próximo vídeo Galera Fui